Boa tarde, gente. Eu sou Pedro Meira Monteiro. É um prazer estar aqui nessa live com o Zé Miguel Wisnik e participação especial da Marina Wisnik. Uma live muito especial, porque ela marca o lançamento do projeto Minas Mundo, que pretende intervir no debate público, discutindo a questão do cosmopolitismo na cultura brasileira. O projeto Minas Mundo é uma rede de cooperação em plena expansão. Atualmente, essa rede tem mais de 50 pesquisadores de diversas instituições, e ela está nucleada em cinco universidades, na UFRJ, na UFMG, a UFRRJ, a Unicamp e a Universidade de Princeton, a que eu pertenço. O José Miguel Wisnik faz parte dessa rede, que, além de tentar expandir, ampliar o debate sobre o cosmopolitismo, quer também entrar nas discussões do centenário e nas comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna, que acontece em 2022, o centenário, em uma data que poderia muito bem ser estendida até 2024, quando se completam os 100 anos da viagem dos modernistas à Minas Gerais. E o projeto Minas Mundo, basicamente, vai combinar a realização de pesquisa acadêmica e a comunicação pública da ciência, com seminários, com exposições, publicações, e também com ações artísticas, de memória, de documentação, como, aliás, essa live de hoje, que inaugura o nosso diálogo. Mas por que Minas Gerais e por que Minas Mundo? Eu acho que há muitos sinais, há muitos recados. Recados é uma palavra que a gente vai, provavelmente, usar bastante nessa conversa hoje. Tem muitos recados sobre o cosmopolitismo passeando por Minas Gerais. Drummond, Rosa, Enriqueta Lisboa, Xixico Alckmin, Amilcar de Castro, Antônio Cândido, Carolina Maria de Jesus, Ligia Clark, Conceição Evaristo, o Grupo Corpo, o Barroco, as artesãs do Vale do Jequitinhonha, Milton, enfim, a lista é interminável e é deliciosa. A nossa aposta é que, nesse momento em que os nacionalismos mais torpes e as desigualdades estão aí a mil por hora, é preciso falar de relações descentradas e, sobretudo, é preciso falar do papel da imaginação na reconstrução das nossas relações com o mundo e com o local. Minas, Mundo. No quase manifesto que os coordenadores do projeto escrevemos, que foi publicado ontem no blog do Suplemento Pernambuco, que é um dos vários parceiros do projeto e que está também disponível na nossa página da internet, sobre a qual eu vou falar ao final dessa live, nesse quase manifesto nós dissemos que a nossa esperança é colocar o cosmopolitismo nas, a partir das, com as e até mesmo contra as minas, em debate, um debate público e acadêmico. Pois bem, entre o acadêmico e o público é que se faz o trabalho artístico singular e belíssimo do José Miguel Wisnik. O José Miguel quase dispensa apresentações, mas eu acho que vale a pena lembrar algo que há de ser importante nessa conversa musical de hoje. E eu me refiro ao fato de que o José Miguel crítico e professor é também o José Miguel músico. No entanto, não é que a atividade do José Miguel corra em paralelo, a atividade artística corra em paralelo à atividade crítica. Na verdade, elas se entrelaçam muito profundamente. A gente sabe, e eu acho que isso vale para todo mundo, em muitos momentos a pergunta que a crítica consegue fazer só vai encontrar a sua resposta no plano artístico. e isso acontece todo o tempo. A arte responde aquilo que a crítica não consegue resolver, mas conseguiu perguntar. E, no caso do José Miguel, a gente tem o grande luxo de que o crítico que faz a pergunta e o artista que responde são a mesma pessoa. Então, sobre essa nossa live, o José Miguel está, nesse momento, ao piano na sua casa, em São Paulo. A gente vai ter também a participação da Marina Wisnik em boa parte do repertório. Além disso, uma equipe de produção trabalha intensamente desde amanhã, tomando todos os cuidados em relação à saúde e ao local, para que nós possamos ouvir com qualidade o que o José Miguel tem a dizer, a tocar, e o que ele e a Marina têm a cantar. No final da nossa conversa, hoje eu pretendo dar todos os créditos, a falar da equipe, das muitas pessoas e dos colegas, as colegas que tornaram possível esse encontro virtual na tarde de hoje. Mas agora vamos começar a nossa conversa. Zé, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Pedro. Bem-vindo e bem-vindas, bem-vindos todos aqui à minha casa. Eu tenho o prazer, nunca tive assim, nessa situação, de estar aqui na minha sala e é a nossa sala. E que alegria ter essa conversa, abrindo esta grande conversa que é o Minas Mundo. Maravilha, Zé. Zé, eu queria começar essa conversa nossa justamente com essa questão do artista que encontra o crítico. Eu acho que isso é muito notável no teu trabalho. Quem conhece o teu trabalho identifica isso muito prontamente. E a gente vê isso em vários momentos dele, só para citar um exemplo dentre outros. A tua interpretação do Machado de Assis, por exemplo, que você fazia há mais ou menos uns 20 anos. Você estudou, mergulhou na questão negra, no Machado, olhando por dentro a obra literária, mas ao mesmo tempo você ia compondo a trilha sonora do espetáculo Nazaré para o grupo Corpo. E a trilha sonora que você compõe é justamente uma experimentação com aquelas camadas da música afro-brasileira que estão presentes na literatura, no texto do Machado e também na música do Ernesto Nazaré. Agora, hoje a gente está num outro contexto diante do lançamento de um projeto que se chama Minas Mundo e de que você faz parte. Em 2018, você lançou esse livro aqui importantíssimo que se chama A Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração. E hoje é 31 de outubro, dia D, aniversário de Carlos Drummond de Andrade que nasceu há 118 anos em Itabira, em Minas Gerais. Muitas coisas acontecem em Itabira, é uma paisagem poética para o Drummond, ao mesmo tempo é uma paisagem da destruição da paisagem, com a exploração dos minérios, que é o tema principal do teu livro. Conta um pouco para a gente, Zé, desse trânsito entre a crítica e a música e desse momento tão minasmundo da tua produção que é a reflexão sobre o Drummond. Eu tinha feito uma canção chamada Anoitecer sobre o poema do Drummond que está na Rosa do Povo. Então, essa canção eu fui reconhecer quando estive a primeira vez em Itabira. Eu fui encontrá-la, eu fui me reencontrar com a canção porque em Itabira é que eu vi a localização da casa do Drummond naquela paisagem. Como é que ele tinha, ele cresceu diante do Pico do Cauê, que é aquele imenso colosso de minério que veio a ser explorado depois da criação da Companhia Vale do Rio Doce, que foi criada para explorar, antes de mais nada, o ferro de Itabira e aquele Pico. Então, o poeta e essa grande máquina exploradora estão juntas ali. Quando eu fui a Itabira, eu vi que essas coisas estavam ligadas e que a matriz do Rosário, que aparece tanto na poesia do Drummond e que está ligada ao sino, o sino Elias, ela era colada na casa do Drummond, era vizinha à casa e, portanto, ele cresceu ouvindo aquele sino. O sino faz parte da paisagem, vamos dizer, exterior e interior do poeta. E isso esclareceu tanto sobre como esse sino não para de tocar na poesia do Drummond e como o sino é o próprio Minas Mundo, porque o sino é tão local, é daquela comunidade, daquela província de Itabira do Mato dentro, mas é o sino que aparece no poema Máquina do Mundo, a visão da Máquina do Mundo é, vamos dizer, ocasionada pelo som rouco do sino. E esse poema maravilhoso vem junto com o outro que é o Relógio do Rosário, que também é um poema do sino. Então, é uma experiência inteiramente universal, é a experiência do mundo, do sentimento do mundo e que nasce dali daquela coisa mais ancestral, primeira e tal. Então, numa conversa anterior que nós tivemos quando você me convidava, você dizia isso, como o sino fazia ligação entre Itabira e o mundo no Drummond e como também aqui na minha canção por um lado e o livro por outro, que se juntam. Eu tive, quando eu voltei a Itabira depois, eu tive uma surpresa que é a seguinte, a igreja Matriz do Rosário, ela desabou parcialmente em 1970, está fazendo 50 anos agora, justamente. e ela desabou porque a mineração, as dinamitações, segundo a crônica local, as dinamitações destruíram a igreja e o pico. Então, o sino desabou também. Não se tinha mais notícias desse sino. Mas, nessa viagem que eu fui agora, eu pude ver que na igreja que foi construída no lugar da outra, a Matriz do Rosário foi destruída e foi criada uma igreja feia que eu li no trem itabirano, Marcos Caldeira, jornalista local, que disse que a igreja é chamada, a nova igreja é chamada de caixa d'água. Ela é muito feia e foi construída assim, em cima da precipitada destruição da outra. mas, uma pessoa muito querida que trabalha ali na casa de Drummond, que é a Neide Barbosa, ela me disse nessa última viagem que o sino Elias estava lá nessa igreja nova, que ele estava lá sem que ninguém mais se lembrasse dele, sem que se percebesse que aquele é o sino do poeta, aquele é o sino da máquina do mundo, de certo modo, é o sino do relógio do Rosário. E aí eu estive ali e tive a alegria, o privilégio, a emoção de badalar o sino Elias, que é uma coisa que nós poderíamos até ouvir com o videozinho que naquela altura a própria Neide filmou ali desse encontro com o sino. Podíamos soltá-lo aí? Não. E aí E aí E aí É a hora em que o sino toca Mas aqui não há sinos Há somente buzinas, sirenes, roucas, apitos, aflitos Pungentes, trágicos, uivando o escuro segredo Dessa hora tenho medo É a hora em que o pássaro volta Mas de há muito não há pássaros Só multidões compactas escorrendo exaustas Como o espesso óleo que impregna o lagedo Dessa hora tenho medo É a hora do descanso Mas o descanso vem tarde O corpo não pede sono depois Gasalho, sombra, silêncio Haverá disso no mundo É antes a hora dos corvos Que lindo, Zé É uma canção cheia de dobros De sinos A gente ouve um pouco os sinos Dentro dela Sempre me impressionou muito a maneira como A gente conversou sobre isso A maneira como você trabalha com as alturas Subindo a melodia para os agudos no final E quando aparece a angústia mesmo Do poeta Diante da ausência desses sinos Da infância E aí vem os corvos bicando Agora, eu fiquei curioso Agora, como é que é a história Dessa busca do sino Elias? Tudo isso é muito casual Ou você foi atrás dele? Você tem uma em busca do sino perdido? Você em algum momento... Porque é um sino muito proustiano Tem toda essa discussão do proustianismo do Drummond Fala um pouco para a gente O que o sino está soletrando Que você ouviu e foi buscar Que mágica é essa do encontro dos sinos? Tem vários textos do Drummond Tem poemas lindos Sobre o sino ressoando sempre Tem essa ideia de que ele não pode existir sem o sino Não pode dormir sem o sino Não pode viver sem o sino É como se o sino badalasse no pulso dele Na pulsação, no sangue Acho isso realmente, proustianamente É memória afetiva Aquela coisa que impregna O sentimento do tempo Que a duração Vamos dizer, o sentimento qualificado assim Da duração Que Bergson Quando diz o que melhor Presentifica a duração Ele diz que é o som do sino, justamente Que estava ali Ao lado do poeta Então, eu acho que Itabira volta com o sino Mas volta nele Essa Itabira que ressoa mundos E que, afinal, ela foi abocanhada pelo mundo Por uma grande máquina do mundo Que é, em suma, aquela extração de minério Vendida para o mercado mundial Que resultou na montanha pulverizada Mas o sino é aquilo que fica tocando lá Como algo que nunca cessa No Drummond Então, eu quando cheguei em Itabira A primeira vez Eu logo fui Eu desci Entrei numa loja E perguntei Onde é a matriz do Rosário? Porque eu imaginava que existia E a moça não conhecia Para mim é perplexidade Depois eu vi Que a igreja Justamente tinha desaparecido Ela não existe mais E por isso Quer dizer, isso tornou ainda mais pungente Mas ao mesmo tempo, como eu falei Quando eu vi que aquilo era junto da casa Então, quando o sino parecia ter desaparecido completamente Ele surge incógnito Ali Na igreja Porque eu não vi nenhum relato Nenhuma referência ao fato De que o sino está lá agora Inclusive, quando eu pedi licença para a moça Que cuida da igreja Para tocar o sino Ela falou Não sei que graça vocês veem nesse sinão Aí Ou seja Não há ali Quer dizer, na cultura local Uma consciência da importância desse sino Para a poesia Para Minas e para o mundo Então, né? Mas é incrível, né? Você vai escutar esses sinos No poema silencioso Depois eles voltam Esse sino volta para você Como um presente Para você, crítico Escrevendo um livro Buscando aquilo que você tinha ouvido No poema silencioso E que você tinha trazido Muito tempo atrás Porque Anoitecer é uma canção Do Pérolas aos Poucos, né? Tem bastante tempo Quer dizer, tem uma escuta Falando em duração, né? A duração do Bergson Sempre é tão distendida Cabe tanta coisa dentro dela É interessante Mas é Tem uma coisa que você fala no livro também Que é linda Que é importante Eu acho que você fala Dos grandes saltos metafísicos Da poesia do Drummond E eles são disparados Justamente pela memória crepuscular Que muitas vezes esses sinos carregam E como a gente está Num território aqui em Minas Mundo Eu acho que esses saltos metafísicos Que se dão a partir do mais íntimo Como você sugeriu Talvez eles permitam a gente falar De um outro espaço Em que a metafísica é Uma espécie de grande recado Dado pelo mundo Estou pensando evidentemente No Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa Grande Sertão Esse livro radical Como diz o Silviano Santiago No vídeo manifesto Que aliás a gente está lançando Junto com esse projeto E que vai estar disponível No nosso site do Minas Mundo Eu vou falar disso mais tarde Mas queria ver Eu te ouvi um pouquinho Zé Porque o Grande Sertão Além de ser um livro radical Que é sobre a condição humana Sobre o desenvolvimentismo Sem justiça social Quer dizer É um livro sobre a violência também Mas é um livro cheio de cantigas É cheio de som de pássaro De observação sobre a composição Da voz das pessoas Quer dizer A alma se revela pela voz É um livro Acho que encantado em grande parte Porque o som dentro dele encanta Dá para dizer que o Grande Sertão É um livro sonoro? Eu acho que a escrita do Guimarães Rosa É uma escrita sonora, musical Que as canções estão sempre ali Aliás, o recado do morro É uma narrativa do corpo de baile Que vem como uma mensagem Que vai passando ao longo de uma viagem Que teria vindo do morro da garça Um recado do morro Um recado da terra Mas que no final Toma a forma de uma canção A hora e vez de Augusto Matraga É toda pontuada de canções É como se Vai se relatando Contando a história Mas tem uma trilha Musical Que vai contando a história também Porque vai condensando Poeticamente Afetivamente A narrativa E o Grande Sertão Veredas Ele também tem A canção Na verdade A canção de Siruís É a canção Onde como se Toda a experiência A memória E a narrativa de Reobaldo Estivessem concentradas Também De uma maneira afetiva De uma memória afetiva Que contém tudo De maneira Vamos dizer Verbal e não verbal Ali onde O verso O susto Transmus Da pedra das palavras Como diz No recado do morro Então Na canção Vem esse Indizível Que está Guardado No enigma Do livro E da canção E a propósito Essa canção Que ninguém pode musicar Em sã consciência Ninguém pode pegar E compor Uma melodia Para a canção De Siruís Nem também Para a canção Do recado Do morro Ninguém tem o direito Não se trata De uma autoria Possível Individual É ali Só um recado É que pode Trazer a canção E é o que aconteceu Justamente Quando Antônio Cândido O grande Crítico Mineiro Paulista E carioca A seu modo Ele Em suma Esse triângulo De certo modo Antônio Cândido Está nesse lugar Ele Gravou Ele cantou A canção De Siruís E cantou Dizendo que Ele aplicou A canção De Siruís Uma melodia Que a mãe dele Cantava E que era Uma melodia Por sua vez Imemorial Que vem E não se sabe De quem Então A canção De Siruís Veio com um recado Passa pelo Antônio Cândido Para nós E Acho que Aqui é mais do que O momento Da gente Cantarolar Evocar Esse recado E essa canção Urubu é Vila alta Mais vitosa Do sertão Padroeira Minha vida Vim de lá Volto Mas não Vim de lá Volto Mas não Corro os dias Nesses verdes Meu boi mocho Baetão Buriti Água azulada Carnaú Passar do chão Remanso De rio Largo Viola Da solidão Quando vou Pra dar batalha Convido O meu coração Urubu É Vila alta Mais idosa Do sertão Padroeira Minha vida Vim de lá Volto Mas não Vim de lá Volto Mas não Corro os dias Nesses verdes Meu boi mocho Baetão Buriti Água azulada Carnaú Baçal do chão Remanso De rio Largo Viola Da solidão Quando vou Pra dar batalha Convido O meu coração Marina Marina Wisnik Marina Wisnik Que lindo, que lindo Zé, que lindo Marina, obrigado Quantas 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 canções Dentro da Quantas Quantas canções Quantas escutas Dentro dessa Dessa canção Essa história Que você contou Do Cândido Lembrando de canções Tem muito de canção De Naro Tem alguma coisa Muito pregressa Muito Elementar Exatamente E é bonito E Zé Tem uma Eu tava revendo Depois da gente Conversar um pouco Sobre o repertório E falar da canção De Siruís Eu tava revendo A passagem Que ela aparece No Grande Sertão E é uma Daquelas cenas lindas Bom Quais não são As cenas lindas No Grande Sertão Mas enfim Uma daquelas Cenas lindas Em que os Jagunços Descansam Eles estão Tão felizes Depois Do caminho E o Riobaldo Não sei se você Lembra Ele chama O Riobaldo Tá contando A história Pro doutor E ele chama Aquilo de uma Toada Muito Estranha E Não sei Queria te ouvir Um pouco Sobre isso Porque tem uma Coisa ali Que me parece Muito rosiano Nessa Estranheza Da felicidade Como que a gente Pode Ser feliz Estando sempre Na iminência Da guerra Eu tenho A sensação De que isso é um Tema Muito bom Para nós Contemporaneamente Como que a gente Mexe com a Alegria Rosiana Nesse caso Então A alegria No poeta Na poesia Isso aparece No recado Do morro É uma pendulação Entre alegria E tristeza É o que ele fala Do Laudelim Pugapé Que é o cantador Que no final É o sétimo Recadeiro Quando o recado Viaja Vai se transformando Vai Vai sendo adaptado Por cada um Através do equívoco Ele vai Cada vez mais Se tornando Apontando Para a poesia Que ele vira E para a canção De Laudelim Pugapé Que tem Essa cisminha De alegria E tristeza Como Esse entre lugar Que parece ser O lugar da canção Que é Saudade De alguma coisa Perdida Que é Nostalgia Que é talvez A impossibilidade Da realização Do desejo Mas também É o lugar A instância Onde é acolhido Esse impossível Do desejo Se é algum lugar Onde a melancolia De não poder Atingir o objeto Do desejo Se é algum lugar Onde isso descansa É na canção Que acolhe Essa melancolia Que brilha Ali Ao mesmo tempo Na alegria De poder Estar Esse é o tema De um ensaio Muito lindo Acho eu De Jorge Agamben Aliás É o meu preferido No Jorge Agamben O texto dele Chamado Estâncias A palavra e o fantasma Na literatura ocidental Em que ele fala disso Que a melancolia É uma questão Que nem a medicina Nem a religião Conseguiram dar conta dela Mas que o ocidente Teve um momento Em que era O pneuma Da voz O ar Da canção E a estância A estrofe Da poesia cantada É que abrigava Esta melancolia E esta E essa felicidade De poder Quase que como Uma coisa engenhosa Que é você Aceitando que a melancolia Que você não pode atingir O desejo Ele se deixa Vamos dizer Acolher Nesse lugar Da canção E Agamben pergunta Quando Isso que o ocidente Perdeu Onde Que existiria Hoje Quem Poderia dar Esse salto Para trás E para frente Para poder Reencontrar Essa coisa Na peridita Eu diria Na canção brasileira Em Dorival Caíme E em E em Nas canções Que estão No No Grande Sertão E no Rosa Acho que elas são Exatamente isto Então Bom Interessante Você estava falando Dessa tua leitura Do Agamben Enfim Um pouco Essa pergunta Tão fundamental Sobre o ar Da canção Sobre o ar Que você vai buscar Na canção Sobre pneu Isso que não é um combate Da melancolia Mas é justamente A potencialização A partir dela Eu acho que isso é muito Impressionante Mas aí você Já joga É muito engraçado Isso é muito teu Do teu pensamento Eu acho Você de repente Nos joga Das Estâncias Agambenianas No caso Pluft Para o mundo Da Gaia Ciência Para pensar Num Ensaio clássico Teu Que é sobre O enigma De um país Em que a melhor Interpretação Crítica Da literatura Não vem necessariamente Do crítico profissional Ou do filósofo Mas sim Do cancionista Um pouco Aquela ideia Do Caetano Se você tem Uma ideia incrível É melhor fazer Uma canção Ou se você tem Uma literatura brasileira Diante de si É melhor que o crítico Antônio Kant Do grande crítico Cante Tem alguma coisa Muito interessante E é justamente Nesse texto É um dos textos Eu acho Que teus Assim mais Já Já um pouco Antigos Ele já deve ter Mais de 20 anos Eu acho A Gaia Ciência E você explora Muito ali A ideia Do recado A partir Do recado Do morro E fala um pouco Tem um recado Aqui que está sendo Contado o tempo inteiro Soletrado Pela canção Escutado Na música Escutado Na poesia Que não tem música Que vira música Por que o recado É uma É uma É uma Palavra Tão importante O que o recado Está fazendo Nesse mundo Minas O recado É uma palavra Que Que a acepção Que ela ganhou Na língua Portuguesa Falada no Brasil Ela é praticamente Intraduzível Né É Porque recado Não é mensagem Mensagem É alguma coisa Que um emissor Manda para um receptor E depois Recebe de volta O recado É uma mensagem Que está passando Que está Viajando Né E que a cada vez Ganha novos sentidos E novas inflexões Conforme Ela passe Né Pelo outro E Acho que O ponto Do Guimarães Rosa É uma reflexão Sobre isto Né Desse 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 Marães Rosa Vem Da Montanha As montanhas Em silêncio Elas falam Algo Que Que um recadeiro Escuta É curioso Porque na Máquina do Mundo O poema do Drummond Também Quando a Máquina do Mundo Se entreabre E se faz ver Ela se faz ver Embora Diz ele As montanhas Nada mostrasse Que as montanhas Estavam falando Explicitamente Explicitamente Mas é como se Viesse Delas Vem das montanhas E vem do sino É muito mineiro Acho que é um desafio Para Minas Mundo Entender Esse lugar Não verbalizado Da cultura mineira Quer dizer Por que Que Algo Tem que Passar Por ali Onde não Está dito Um Entredito Que ao mesmo tempo Lida com algum Interdito Que no entanto Se faz Se faz dizer Isso Eu não tenho Uma referência Histórico Social Para entender Isto Eu diria que Eu tenho Uma só Uma Uma Que eu jogo Para os meus Nossos colegas De Minas Mundo Que é Numa aula De Alfredo Bose Sobre literatura Colonial Ele falando De Minas Ele dizia Que Minas É o lugar No Brasil Para onde Acorreram Levas De iguais Diferentemente Dos lugares Onde o escravismo Implantado Com casa grande Sem exala Em suma Ele estava Instalado Levas De iguais Chegam A um lugar Onde De certo modo Se cria Uma Vamos dizer Se posso falar Assim Quer dizer De algum modo Um esboço Da esfera Pública Para regular Essas relações Entre levas De iguais Que trabalham Com ouro Ao mesmo tempo Que mexem Com coisas Muito valiosas E disputadas E proibidas Que de algum modo Tem que Isso tem que ser Escondido Eu entendi Assim Tem algo ali Que tem que esconder O ouro Mas o ouro Ao mesmo tempo Passa pelo regado Em suma Eu não li isso Em nenhum outro lugar Nem no próprio Bose Mas vejo Como uma coisa Que sempre me estimulou Sempre me instigou E vejo Nesses textos Literários No mínimo Um pensamento Uma reflexão Também Sobre o modo Como a natureza Física Ela é Permiada De vida social A geografia física É humana Em Minas Por isso O morro Pode falar E a máquina Pode se abrir E assim Também o rio A terceira margem Do rio Que não diz E diz Que é A maneira Como isso Se formulou Na canção De Milton Nascimento Com Caetano Veloso Que é um outro Exemplo Aqui para nós Zé Você Você na Gaia Ciência Justamente Conta Essa história Do recado Original O recado De Minas Recado de Minas Mundo Que está sendo dado Na cena Inaugural Você lembra Da cena Do Milton E trazendo Para o Caetano Uma música Que só tinha título Ela era uma música E só tinha o título O título Era a terceira margem Do rio O título Era o ponto E aí justamente O Caetano Tem que ir atrás Dessas pulsações Não verbais Exatamente Que você está discutindo É um outro caso De recado Recado Porque o próprio Guimarães Rosa Conta que esse conto Ele recebeu Se não me engano Num dia Luminoso Em Copacabana Que essa ideia Da terceira margem Do rio Desse homem Desse pai Que faz uma canoa E entra Para esse não lugar Que aquilo veio Para ele Como uma bola Que foi jogada E ele Pegou essa bola Assim Como um goleiro Na verdade Chegou em casa E escreveu Claro que isso Vinha sendo elaborado Longamente Mas é como se fosse Esse Esse recado Que veio o conto E quando o Milton Nascimento Leva para o Caetano Numa canção Que vem da leitura Desse conto E leva com a senha Que é o nome do conto É o recado Que está passando E o conto Vira portanto A poesia Do cantador De um Laudelim Pulgafé Digamos assim Baiano Que recebe Como ele diz Num vídeo Que tem também Na internet Conversando com o Milton Sobre essa canção Ele diz Que é como se Guimarães Rosa e Milton Nascimento Batessem a porta dele E aí ele diz É como se a canção Estivesse pronta Virtualmente Só De chegar Desta maneira Que é uma outra maneira De falar de recado Também Quer dizer Chegou um recado Que cabia a ele Traduzir Mas é como se já estivesse Virtualmente Pronto ao chegar E isso Eu acho Que o gesto Da canção Eu vejo nessa Musicalmente Um gesto De alguma coisa Que rema Tem uma remada Oco de pau Que diz Eu sou madeira Pera Boa da vau Tris Tris Risca Certeira Meio a meio Rio Rio Silencioso Sério Nosso pai Não diz Tis Risca Terceira Água da palavra Água calada Pura Água da palavra Água de rosa dura Proa da palavra Dura o silêncio Nosso pai Margem da palavra Entre as escuras Duas margens da palavra Clareira Luz madura Rosa da palavra Pura o silêncio Nosso pai Meio a meio Rio Rio Por entre as árvores Da vida Rio Rio Por sob a risca Da camoa Rio Rio O que ninguém Jamais ouvi Do ouvir Ouvir A voz Das águas Asa da palavra Asa parada Agora Casa da palavra Onde o silêncio Mora Casa da palavra Para levar A nossa hora Hora da palavra Quando não se diz nada Fora da palavra Quando mais dentro Aflora Dora da palavra Rio Pau Enorme Nosso pai Oco de pau Que diz Eu sou madeira Pera Boa Davao Tris Tris Risca Acertei Meio a meio Rio Rio Silencioso Sério Nosso pai Não diz Diz Risca Terceira Água da palavra Água 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 De rosa Dura Proa Da palavra Dura O silêncio Nosso pai Margem Da palavra Entre as escuras Duas margens Da palavra Vareira Luz Madura Rosa Da palavra Puro O silêncio nosso pai Meio a meio rio, rio Por entre as árvores da vida O rio, rio, rio Por sob a risca da canoa O rio, rio, rio O que ninguém jamais ouvi Ouvir, ouvir, ouvir A voz das águas Asa da palavra Asa parada agora Casa da palavra Onde o silêncio mora Brasa da palavra A hora clara Nosso pai Hora da palavra Quando não se diz nada Fora da palavra Quando mais tempo A flora dora da palavra Rio, pau, enorme Nosso pai Não estou te ouvindo Pedro Vocês estão ouvindo Pedro? Pedro Pedro, o seu som sumiu aqui Eu estou Agora está me ouvindo? Agora sim Está, está legal É só porque eu estou Acho que com um pouco Parece que o pessoal Que está recebendo No YouTube Está com um pouco De eco Então eu tentei mudar Aqui o meu microfone Mas Enfim Esse aqui tem eco Mas pelo menos Ele Vocês estão ouvindo Isso que é importante Mas é eco Na sua voz Ou em todos? Eu suponho Que seja A Andréia Que desceu aqui Para me avisar Que está com eco Então eu acho Que é quem está recebendo No YouTube Mas enfim Eu sei É de eco Que nós temos Que falar E que vamos falar agora Inclusive na sequência Mas diga Não, não É incrível Enfim Lindíssima Interpretação Que vocês fizeram Essa canção É muito impressionante Ela é Ela é pura suspensão E tem uma coisa Muito estranha também Porque ela é Ao mesmo tempo Muito hermética E muito clara Tem claro enigma Exatamente Claro enigma Até não querer mais E esse jogo De palavras Da palavra A palavra Do significante Asa da palavra Asa parada Agora Casa da palavra Onde o silêncio mora Brasa da palavra Parece que tem Uma espécie De grau zero Da literatura É como se tivesse O poema Começa a conversar Dentro de si É mesmo É uma coisa Muito impressionante Dá pra dizer Que nessa canção As palavras Estão se divertindo Diante da gente Estão 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 Jogando pirueta Em volta A dia da gente Estão rindo Porque tem o jogo Do rio Tem várias Homofonias Que é O rio É também O verbo O rio O verbo rir Então o sério E o riso Estão jogando Nas palavras Eu vejo Assim Essa primeira estrofe Como uma espécie De condensação Poética Da cena inicial Do conto Porque diz Oco de pau Que diz Eu sou madeira Beira boa Daval Tristris Risca certeira É enigmático Como você disse Mas oco de pau O pau escavado O pau Que está se fazendo A canoa A canoa Se fazendo E que se diz Eu sou madeira boa Para essa canoa Que se faz E daval Imediatamente Daval quer dizer Dá a possibilidade De navegabilidade Ou seja Ela é lançada A água E tristris Que é um verbo De inspiração Bem rosiana Que o Caetano usa Para dizer Então que a canoa Escavada Construída Jogada ao rio No lugar navegável Ela risca O rio Numa risca Certeira E aqui A terceira margem Do rio Na visão do Caetano De certo modo A imagem que ele pega É o próprio risco Da canoa Na água Esse risco Que ao mesmo tempo Marca e desfaz Que está e não está Que é presença E ausência Em seguida Meio a meio O rio ri Silencioso Sério Nosso pai Não diz Diz Risca Terceira A risca Terceira Que é certeira É esse risco Esse sulco Na água Que passa a ser Esse lugar Onde as palavras Mesmas Dizem Como se fosse No rio da linguagem Esse Esse entre lugar Do que pode ser dito E o que não pode ser dito Em soma Então é muito jogo mesmo E brincadeira No sentido de jogo Da linguagem Mas jogo da linguagem Assim Nesse lugar Do enigma Dessa terceira margem Entre a vida e a morte Entre esse lugar De presença e ausência Para onde vai Esse pai Então eu Bom O que eu falei aqui É uma das Vamos dizer Das Viagens possíveis Das navegações possíveis Em relação Ao modo como Essa Canção Aí Se lança Nessa melodia Que está Navegando Que está remando E tal E aí a água A palavra É água É asa É brasa E é tora Então ela é Água Ar Fogo E terra Ou seja Todos os elementos Estão nesta Nesta Que navega E tal E depois No fim das contas Tem esse lance Rio Pau Enorme Nosso pai Que é Uma referência A última página Do grande sertão Veredas Quando Ali Reobaldo Diz que o rio São Francisco Se comparece Em pé Como Um pau Enorme Então o próprio rio Se ergue Assim Fálicamente Então Isso é curioso Porque A tal história De que é um poeta Da canção Que está Seu modo Nessa canção Fazendo um ensaio Sobre O conto Em parceria Com um compositor Mineiro Que Que traz a música Então Porque é um ensaio Sobre Sobre a canção Sobre Sobre Um modo De ler Essa canção Mas também De relacionar O que é inesperado Relacionar Esse conto Com o final Do grande sertão É um achado Crítico Vem de um compositor Zé E falando Então Desse compositor Que é também Teu parceiro Teu amigo Acho que a gente Podia Podia Falar um pouquinho Do teu trabalho Com Que tem muito De Minas Mundo Com o Caetano Para o grupo corpo Você Você Zé Miguel Tem várias trilhas Para o corpo Você trabalha Com eles Há muito tempo Mas tem essa Que é com o Caetano E o Onkoto Que é demais É uma expressão Uma brincadeira Com uma espécie De expressão De pergunta Metafísica Básica Zero Mineira Digamos assim Conta um pouco Para a gente Dessa colaboração Minas Mundo Tua Com Com O grupo corpo E como é que o Caetano Entra nisso Então O grupo corpo É bem Minas Mundo Porque É um grupo Bem Mineiro No seu modo De existir De se organizar Como família Que é uma coisa Eles têm uma estrutura Familiar Que é a base E quem chega E participa junto Também De algum modo Vira família Eu acho que Família mineira Ela Ela tem essa duplicidade Ela enlouquece O cidadão E ao mesmo tempo Cria usinas De encantamento Ela tem essa dupla Propriedade Então É bonito Isto Como é que Que No grupo corpo Eu digo isso Porque são vários grupos De Minas Que se organizam Desse modo Meio familiar Que eu acho Que é O do Aquitia Era assim O Galpão Tem a ver com isso O Giramundo É um modo De relação Que Bem mineiro E que está ali Quando a gente chega Na sede Do grupo corpo O edifício Construído Especialmente Para eles Por eles Você Chega Numa cozinhazinha É o lugar Em que você é recebido Onde você é recebido Com o cafezinho O bolo de fubá O pão de queijo Entende? Antes de entrar Na sala da diretoria De assinar um contrato De qualquer coisa Eles precisam ver Se a pessoa Não é enjoada E isso Você só vê Ali No cafezinho Se a pessoa For enjoada Eles levam de volta Para o aeroporto De confins Agradecem muito A presença E nunca mais Se fala disso Porque eu acho Que tem essa A questão Da proximidade E tal Ao mesmo tempo Que é um grupo Que simplesmente Literalmente Circula Por todos os continentes Que se fez conhecido Em toda parte Então Tem algo Do segredo De Minas Mundo Que está ali No grupo corpo Também Quando a gente Foi convidado O Caetano E eu Para fazermos Uma trilha Para eles A nossa ideia Foi isso Partir De uma ideia Que o Caetano Tinha Que era De que o Big Bang É uma expressão Anglo-saxã Que foi dada Que se tornou Vamos dizer Comum Para designar Assim O início Do universo Mas dizia o Caetano Se a gente Chamasse o início Do universo De Big Bang Então Quer dizer Que o universo Foi feito Para desembocar No império Anglo-saxão Então A gente Em suma Ia brincar Com isto E o Aí eu me lembrei De Nelson Rodrigues Que diz Tem um texto Sobre Quando perguntam Quando começou O Fla-Flu Ele diz O Fla-Flu Começou Quarenta minutos Antes do nada Então O Fla-Flu Também tem Essa dimensão Cósmica A gente pensava O mundo Começando Não como Um Big Bang Como se fosse Uma Big Band Como se fosse Bang Bang Como se fosse O Big Band Mas como Fosse Fla-Flu Então Tudo Tudo isso Girava Portanto Em volta Desse eco Para voltar Ao eco Talvez seja Esse eco Que esteja Se ouvindo Na internet Mas o eco Do Big Bang Mas que é Brincadeiras à parte Esse lance De que De que Como as coisas Ecoam Quer dizer Como que o universo É a questão Onde Onde estou Onde estamos De onde viemos Para onde vamos Essas perguntas Que ao mesmo tempo Os mineiros Dizem Ou a gente Diz Que eles dizem Um cotou Para um covou Quem coçou Então A gente Acabou Chamando O espetáculo Assim Propôs A eles Que se chamasse Assim A princípio Eles relutaram Um pouco Depois o Caetano Argumentou Porque parecia Desconfiados Eles sentiam Que é como Se chamar De um cotou O espetáculo Parecia Que estava Mangando Deles Que estava Uma brincadeira Assim Com o jeito Alguma caricatura E eu lembro Que o Caetano Falou Ele deu Um argumento Irrespondível Assim Que foi Quando Feline Faz Amarcord E chama Amarcord Daquela palavra Que é do Dialeto De Rímine E essa palavra Se torna Mundial Se torna Mundo Aquilo Não havia Diminuição Alguma Aquele pequeno Lugar Ele tem Essa dimensão Mundial Que ele Leva Justamente Na sua Fala E tal E o Oncotô Então ficou Assim Inclusive A gente Encontrou Uma maneira De escrever Oncotô Que é O-N-K-O-T-O E às vezes Esse K-O Parece árabe Mas a palavra Parece japonesa Mas parece Também africana Então é uma palavra Africana K-O K-O Ah, desculpe K-O O-N-K-O-T-O Então Parece escrita árabe Mas parece Japonesa Parece africana E é profundamente mineira Então tudo isso Tem a ver Com esse nosso assunto Mas foi Para É para Oncotô Que Que a gente fez Essa Canção Sob o poema De Gregório de Matos Isso sim É eco E é todo eco Porque são O poema É como se tivessem lá Na oração que diz a terra A terra Quer Deus que a quem está o cuidado Dado Pregue que a vida é emprestado Estado Mistérios mil que diz em terra Em terra Em terra Quem não cuida de si que é terra Erra Que o alto rei por afamado Amado É quem lhe assiste ao desvelado Lado Da morte ao ar não diz a ferra A ferra Quem do mundo a mortal loucura Cura A vontade de Deus sagrada Agrada Firmar-lhe a vida em atadura Dura Ó voz celosa Que dobrada Brada Já sei que a flor Da formosura Usura Será no fim Dessa jornada Nada Agora todo mundo ecoando Na oração que diz a terra A terra Que é Deus que a quem está o cuidado Dado Pregue que a vida é emprestado Estado Mistérios mil que diz em terra Em terra Quem não cuida de si que é terra Erra Que o alto rei por afamado Amado É quem lhe assiste ao desvelado Lado Da morte ao ar não diz a ferra A ferra Quem do mundo a mortal loucura Cura A vontade de Deus sagrada Agrada Firmar-lhe a vida em atadura Dura Ó voz celosa Que dobrada Brada Já sei que a flor Da formosura Usura Será no fim Dessa jornada Nada Nada Que lindo, que lindo, Zé Tem uma coisa Enfim, fascinante Nesse jogo De espelhamento Eu acho que todo mundo sabe Ou se não sabe Acho que convém a gente lembrar Que é um soneto do Gregório de Matos E o espelhamento O jogo de ecos É muito impressionante Mas é também muito impressionante A torção do sentido A partir do eco Como se você estivesse Tirando um pedaço da palavra Para a palavra estar Em outro lugar Você dá luz à palavra Exatamente Cada verso Decacílabo Termina com uma palavra Que é o eco De uma palavra anterior Cujo sentido Ele altera Então E isto é feito Com uma Engenharia Impressionante Sintática E poética Porque vai sem perder O fio da meada Do começo ao fim Então é impressionante Como é isto Isso é Minas Gerais Minas Gerais não É Bahia O fetiche da letra Do barroco baiano Mas a música Ficou meio mineira Por sua vez De certo modo Eu acho que é um encontro Desses dois lugares Fortes do inconsciente Colonial brasileiro Bahia e Minas Você tem uma coisa Nessa canção Também nessa música Enfim Que é A gente já falou Um pouquinho sobre isso Eu queria Queria te ouvir Dividir um pouco Que eu já ouvi também E te ouvir mais agora Porque Me parece que tem Uma coisa muito Quase que um princípio Poético Na maneira como você Trabalhou Com o soneto Que é uma E com esses ecos Com essas palavras Que se desdobram Que ecoam Que é um certo Princípio de levitação Quer dizer E o gesto teu Para falar desse Nada Em que tudo termina É muito significativo Também Teatral No entanto certo E me parece Que a leveza Não é só uma metáfora Simplesmente Para falar da literatura Para falar da música Mas eu acho Que realmente É um princípio composicional Da maneira como você compõe Com uma certa frequência Não estou imaginando Que as tuas composições Se reduzam a isso Mas tem sempre algo Subindo e levitando E quando a gente Menos espera Quer dizer As palavras levitam Elas criam ecos internos Então eu queria Te ouvir um pouquinho Que leveza é essa Que define a composição Será que dá para dizer Que ela define Uma forma de pensar E para fazer aqui Um pouco de conversa Conversa com bolo de milho Pão de queijo Cafezinho Também falando da família Eu sempre fico me perguntando Se esse princípio De composição Assim Meio da levitação Se isso tem a ver também Com um diálogo teu Com o trabalho da Laura Vince Que é um trabalho todo De levitação As coisas boiam no ar A fumaça anda Caminha E sempre de uma forma As coisas boiam De uma forma improvável E muito bela Bela porque improvável Será que a gente está falando Aqui de uma família Que está tentando levitar? Não Se tiver Não está tentando Está levitando Digamos assim Porque Essa Eu Eu não sei Essa é a pergunta Que eu não sei responder Né Das As perguntas Que você está fazendo Essa é aquela Que toca no meu ponto cego Quando a gente faz música A gente não consegue Ouvir a música Que a gente faz Como se fosse de outro Como se fosse desse lugar Em que você escuta as músicas Né É A gente É É É como a A nossa própria língua Que a gente não consegue escutar Como a gente escuta Uma língua estrangeira Né A gente está muito dentro dela E a relação com a música Também é muito assim Então eu tenho uma vaga ideia Do que que é Vamos dizer assim O perfil dominante Assim Nas Nas músicas que eu faço Né Eu tenho de fato Uma música que se chama Quer dizer Se meu mundo cair Né Que termina com o verso Eu que aprendo a levitar Né Por isso que eu brinquei com O que você falou Assim O aprender Né Aprender a levitar E Como uma coisa do mundo caindo E Tem uma outra canção também Chamada Pesar do mundo Que também tem esse jogo Entre o peso do mundo E a levitação E tem uma outra Muito recente Da qual vamos falar Que acho que também Tem a ver com isso Que você está dizendo Né Mas São equilíbrios Instabilíssimos Né Por isso mesmo Belos Né Agora também O que você disse Da obra da Laura Vince Né Com quem eu sou casado Há 35 anos E cuja obra Foi se gestando Durante esse tempo Então Também não sei O quanto Como é que Que se dá Essas Afinidades Que por um lado São afinidades Por outro São trocas Assim A propósito do livro Maquinação do mundo Mesmo Né Tem esse fato Muito Assim Marcante Para mim Que eu só percebi Depois Mas quando Eu fui a Itabira Eu vi que Existia em Itabira A presença avassaladora Da exploração Mineradora E que isto Tinha a ver Com a poesia do Drummond De uma maneira Que eu nunca tinha percebido Né Foi ir ao lugar É que me fez ver isso E aí Eu fui pesquisar Essas relações E vendo como as datas De fato Se encaixavam Né Os poemas E o poema Máquina do mundo Como que ele está ligado A um momento Em que A A A Companhia Vale do Rio Doce Está instalada Em Itabira O Pico do Caioê Está sendo Dinamitado E ele vai A Itabira Pela primeira vez De avião Num aviãozinho Um táxi aéreo Onde ele Descortina Né A paisagem De Minas do Alto E Na mesma viagem Que ele vê O morro Sendo Dinamitado Então tudo isto Me fez Procurar Esses Nexos Esses Elos Que depois O livro Procura Acompanhar E descrever E interpretar Mas Depois de Estar Imerso nisso É que eu vejo Até numa foto Do Pico do Caioê Já Pulverizado E virando Uma cratera E uma máquina De mineração Essas esteiras De mineração Que eram Uma obra Da Laura Chamada Máquina do mundo Que ela fez Em 2004 Dez anos antes De eu ir A Itabira E é Onde ela Pensa a máquina Do mundo Quer dizer Um poema É uma instalação Que faz uma referência Ao poema No título Mas em que A esteira de mineração Transporta Pó de mármore Muito branco Que vai Como se fosse Grão por grão Assim Sendo levado E quando ele cai Forma um véu finíssimo Quase Transparente Que as fotografias Nem captam Mas que vai Transpondo A montanha De um lugar Para outro Grão a grão Como se ela tivesse Desacelerado A máquina Mineradora Para Encontrar A máquina Poética E aí Eu percebi Que Na minha casa Isso já estava Quer dizer Esse trabalho Já lidava Com isso De uma maneira Vamos dizer Artística Não verbal Que depois Ganhou uma dimensão Assim Histórica Quando Quando Social Quando Eu Fui ao Local É isso Que eu consigo contar É interessante Diga Não Isso é magnífico Tem muito Tem muito Recado Aí Quer dizer Recado interno Recado Do não verbal Como você está dizendo Não dá para Não tem um ponto De origem De quem Influencia quem Do quem Influencia que O que faz A gente pensar Um pouco Nisso que você Dizia É muito difícil Você saber O que você está fazendo Com uma música Você já está Já está Dentro dela O músico Está na música Digamos assim Mas conta um pouquinho Mais dessas Dessas tuas parcerias Porque eu sei Que a gente tem Aqui no repertório Programada Uma Uma estreia Uma canção Que você nunca Nunca Tocou até agora E que é uma parceria E eu acho Que tem um pouco A ver com isso Também De O músico Estar dentro Da música E conta para a gente Então Eu não sei Como é que estamos Com o tempo Aqui Você está Pensando Nesses termos Eu Não Na verdade Não estou pensando Nesses termos A gente Está com Uma hora e quinze Se você quiser A gente Pula essa Mas Eu estou super curioso E garanto Que as pessoas Que estão assistindo Estão curiosas também Bom Essa é uma canção Que é uma parceria Com Paulo Neves Grande amigo E Parceiro Em muitas canções Assim Muito queridas Para mim E Que também É um poeta Que até lançou Recentemente Um livro Chamado Rio Linguagem Não é que lançou O livro ficou pronto No momento da pandemia E ele Existe Rio Linguagem De Paulo Neves Não sei até que ponto Se pode Se consegue encontrar Nessas condições Em que estamos Mas um livro Que já existe E nele Tem um texto O chamado O chamado E a chama E é sobre a poesia E a música Todas as canções Que a gente tocou aqui Envolvem a poesia E a música É disso que estamos Falando Então Eu acho que nós Mesmo sabendo Quanto essa canção Ainda é tão Novinha A gente Podia Apresentar Em relação Com essa leveza Que você se refere E com Também com Até essa fragilidade Que ela tem ainda E a nem No músico E na música Não é o mesmo Que se dá Entre o poeta E a poesia Parece que lá Não há distância O músico está Sempre na música Está ou não está É tudo ou nada Mergulho no som A repetição A voz desgarrada O poeta Se mantém Na linha D'água Na mediação Na flutuação Entre o som E o sentido O meteorito Finito Infinito Na luz Da palavra O poeta Interpreta O músico Intervém A poesia É um chamado A música É uma chama A música A música O poeta Interpreta O músico Intervém A poesia É um chamado A música É uma chama A música A música A música É uma chama Que lindo! Zé, parece que tem muito recado, muito diálogo aí, né? Impressionante Eu tinha ouvido um pedacinho de nada, né? Na hora em que a gente estava, vocês estavam passando o som e eu estava testando aqui a conexão com o pessoal, eu tinha ouvido um pedacinho de nada dessa música, mas estou convencido que é também uma conversa do Paulo Neves com você, né? Assim, não só pelo som e sentido ali no meio, mas é uma pergunta que vem de muito tempo, eu acho, né? Um pouco se a gente... Essa frase, esse verso lindo, né? A poesia é um chamado, a música é uma chama. É, é um pouco se a gente desdobrar essa ideia, assim, é como se o músico fosse uma espécie de acendedor de poema, né? Ele vai lá, ele ouve a música que está no silêncio do poema e devolve, digamos assim, a Orfeu o que ele é de direito, né? Devolve a Lira ali onde ela está, né? É... Não, não, é isso, eu estava só escutando, eu estava dizendo que sim. Mas esse movimento, né? Essa escuta, essa escuta, porque tem, nessa ideia do chamado do poema, tem quase que logicamente, né? A expectativa de que alguém vá lá e ouça esse chamado, seja chamado, né? Se entregue, né? Isso te leva, eu acho que esse movimento te leva para muitas, para muitas partes, digamos assim, né? Eu estou falando disso porque eu estou pensando que o teu ouvido, né? Aí já dentro da nossa discussão Minas Mundo, né? De cosmopolitismo, localismo, o teu ouvido está sempre indo, né? Como músico, como crítico, não é? Indo do pessoal, do familiar, do minúsculo, não é? Para alguma coisa maior. Isso me fez lembrar uma observação do Amilcar de Castro, né? O artista plástico mineiro que aparece no nosso vídeo-manifesto do Minas Mundo, né? Sobre o qual eu vou falar agora no final. E ele fala das esculturas dele, né? Que são aquelas chapas de ferro enormes, curadas, assim. E fala, de repente, o espaço exterior passa pelo espaço da matéria, né? Como se você tivesse ali o mundo inteiro passando pelo básico, pelo minério da coisa, digamos assim, né? Mas pensando nessas chamadas aqui, né? Nesse chamado, vamos ouvir o chamado do mar, né? Tem um pouco aquela coisa de que o céu é o mar de Minas, né? Tem aquela passagem linda, a gente falou sobre isso quando a gente falava também, né? Do repertório, né? Da passagem do Miguilin, né? Perguntando para a mãe o que é o mar e a mãe não sabe o que dizer, né? Nunca viu o mar, né? E ele responde com uma pergunta, né? Então, o mar é o que a gente sente saudade, o que a gente tem saudade, né? Então, vamos ouvir esse mar que está longe de Minas? Sim, na canção, sobre poema de Oswald de Andrade, né? Na verdade, que faz parte do Santeiro do Mangue, né? Poema dramático de Oswald, poeta paulista sobre o Rio de Janeiro, né? Noite etaira, né? Noite cortesã, noite prostituta, noite puta. Feito para o Teatro Oficina. Marina foi bacante no Teatro Oficina. Tem a escola desse repertório. Noite etaira, vistosa palmeira, Engalanada, engalanada, enjaulada no loda-sal Leque nu, retaira calma Esculpida na ventarola do canal Esculpida na ventarola do canal Noite é taira, calma, venta rola, verola E o mar que mais parece um caramujo Cor de chumbo, plumbio E o mar que mais parece um caramujo Cor de chumbo, plumbio Há um grande cansaço de explicar o mar 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 É incrível esse verso, né? Há um grande cansaço de explicar o mar Que tem a ver com o Miguelinho que você disse Que ele pede para explicar o mar E é, e é, e tudo, né? Parece um pouco, você fez uma, é interessante Tem uma escuta do poema, de novo, que é impressionante Porque a maneira como você construiu, digamos Ou reconstruiu musicalmente Parece que a gente sente aquilo que está no poema silenciosamente No plano do sentido, mas que vira outra coisa, vira som, né? A gente sente uma coisa muito lenta Muito flexível, muito aérea Se não marinha, né? Tem uma maresia Tem uma coisa escorrendo o tempo todo Que é a da ordem do que o poema está dizendo também Mas que se sente, né? Passa por uma outra É o som e o sentido mesmo De que falava lá o Paulo Neves conversando com você, né? É Uma paisagem muito, 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 muito carioca, né? Muito... E ao mesmo tempo você transforma, dá a impressão Esse fecho, né? Do poema do Oswald Quase num pedido, num lamento, né? Assim, é... Né? Dessa pergunta inútil, né? Pra que perguntar pelo ser do mar, né? Mas falando de chamados, Zé Como é que... Como é que... Como é que... Pra abusar um pouco da imaginação Do imaginário poético do Paulo Neves, então, com você Quer dizer, como é que... O que que te levou a musicar um poema como esse? Como que ele te chamou? Qual foi o chamado? O chamado é do chamã Zé Celso Martinez Correia Porque foi feita para o espetáculo Mistérios Gozosos, né? Então, essa é uma experiência muito forte pra mim Que eu gosto de ter o grupo corpo e o teatro oficina Muito diferentes entre eles, né? E é uma coisa muito estimulante pra mim Por esses dois lados Zé Celso Ele, quando... Eu fiz música para vários espetáculos As Boas, que é uma criação sobre o Jean Genet Mas Hamlet Mistérios Gozosos Fiz música também para as bacantes Alguma canção Alguma coisa pra terra Baseada nos sertões Ou no sertão Em suma, em vários momentos Eu fiz várias canções Convidado pelo Zé Celso E o Zé Celso, quando ele diz O que ele quer da canção Parece a tal história A canção parece pronta ali No modo como ele chama Porque ele é o chamado e já é a chama Ao mesmo tempo Em suma, adoro Quer dizer, amamos Zé Celso Nessa casa, amamos Zé Celso Todos Todos Da família inteira Todos já tiveram suas imersões Em cada momento Cada um de um jeito Como eu falei As duas filhas Marina e Ara Foram bacantes Lá quando tinham Não sei 15 anos Mas antes a gente viu o Hamlet Ah, antes É Isso O Hamlet foi muito importante Para a formação dos meus filhos E quando foram à oficina E viram o Hamlet A vida é antes e depois do Hamlet E eu gosto Em suma Em suma Isso foi Então, essa é uma Uma declaração Que é importante fazer E o Zé Celso Portanto, ele convida Para a música Ele é músico também Ele compõe Ele toca piano E ele tem Aquela coisa do dionisíaco Mas ele tem um fascínio Pelo órfico Que é esse lugar limiar Tem o Apolíneo e o dionisíaco E o teatro Oficina Como a gente sabe Tragicomédia Orgia Alguma coisa Que vem É a dimensão da tragédia E carnaval Brasileira Como sendo Isso que ele chamou De tragicomédia Orgia É uma coisa que guia O modo como ele pensa o teatro Mas ele gosta dessas coisas Do limiar do órfico Que é essa suavidade A que você se referiu E eu, então Na relação com o teatro Oficina e com o Zé Celso Eu me sinto Vamos dizer assim Como alguém que invoca Orfeu Nas canções Para o Oficina E essa é bem uma delas Esse noturno Que é assim o mar Essa flutuação do mar Que é ao mesmo tempo Das pessoas Na rua A lua E esse lugar Em cima do desejo Então Zé, já que a gente está Já que a gente está aí Entre a levitação E a queda profunda No mangue No mundano Eu acho que a gente podia Podia ouvir a última Canção Que é justamente Sobre a levitação Necessária Nos dias de hoje Eu acho que A gente Enfim, é uma canção Que foi Acho que todo mundo Está esperando Muita gente viu Viu o vídeo Lindíssimo Que saiu dessa canção No dia 27 de outubro Que aliás Foi teu aniversário Parabéns E uma canção Enfim Que eu acho Que a gente merece O planeta inteiro Merece Merece ouvir E ouvir sempre De novo Então essa também É bem novinha Para nós Aqui ela tem Essa dimensão íntima No vídeo Eu convido Todos que não viram A verem Ela foi lançada Como single Que se encontra No Spotify Nessas plataformas E também No Youtube Quando se procura A Terra Plana E ela É bem fácil De achar Pelo Google Só dá A Terra Plana Visnique E sai a primeira E ali participam A Marina Mas também Mônica Salmaso Naozete Jussara Silveira Livio Nestrovski Nossas cantoras queridas Com as quais A gente tanto convive Mas também Lena Barruli Que é uma cantora Moçambicana Maravilhosa E Zahri Guajajara Também maravilhosa Então tem um depoimento Vamos dizer Afro E indígena Que estão Presentes na música As crianças que cantam Tem a participação Do projeto Rum Alagbe Que é um projeto educativo Do terreiro do Gantuar É uma grande honra Que essa música Tenha contado Com essa participação Com Gabi Guedes Que é percussionista Alabê Do Gantuar E tudo isso Faz parte Desse Desse voo Da Terra Planando Que convidamos É o chamado E a chama Desse convite Contra o silêncio Dos espaços Infinitos Desfilando Seu bloco Seu magma Seu ar E seus mares Entre rastros luminosos De corpos distantes Buracos negros Estrelas Descarradas Aqui No meio Do nada A Terra 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 Redondamente Certa Plana No universo Deserto Corvo e Dilatado Sem planos Nem enganos Baira Soberana Entre todos Os astros Calculados Pois ela Leva a gente Sob os sóis Para nós Só ela Leva a gente Só ela Com parece Povoada De viventes Parece Um palão De gás Enquanto Desenrola Seu show Te pola Até agora No universo Indiferente Só ela E ela Só É o ovo E o voo Só ela E ela Só É o voo E o ovo O óvulo O lulante A Terra Plana 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 Plana, a terra plana E que não seja o ovo da serpente Chocado por gente chocada Renitente, querendo a todo custo que ela seja chata A terra não é plana, a terra não é chata Terra simplesmente plana, carregando o peso da ganância que a maltrata Dançando em ondas com os astros, seus parceiros mundos Abraçando em círculos o centro que lhe escapa Sem um chão que não seja o seu Sem um chão que não seja o céu Sem um chão que não seja o céu Sem um chão que não seja o seu Coração A terra plana 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 Eu acho que com isso a gente vai se encaminhando para o fim da nossa live e da nossa conversa musical, mas antes ainda de agradecer a Marina e ao Zé por esse presente, e antes de ouvir o Zé Miguel ainda uma última vez, eu queria registrar os agradecimentos à equipe que tornou esse momento possível e logo em seguida eu queria também fazer um convite para todo mundo que está nos assistindo para prestigiar e acompanhar o projeto Minas Mundo. Em relação à equipe técnica, na casa do Zé Miguel em São Paulo, nós temos o grande Clemão Zular, que foi responsável pela captação e mixagem do som. E temos o cinegrafista Felipe Magalhães Pereira da Silva, que responde também pela direção de fotografia. e, finalmente, o Denis Caniello, que foi o diretor de corte. E quero agradecer também muito especialmente ao Zé Miguel e à Laura, Laura Vinci, que abriram a sua casa para nós, e foi realmente uma delícia estar com vocês e com a Marina nessa tarde. E esses agradecimentos, Zé, Marina, Laura, a equipe toda, eu faço em nome dos mais de 50 pesquisadores e pesquisadoras do projeto Minas Mundo. Não daria aqui para falar o nome de todo mundo, mas eu queria pelo menos lembrar os meus colegas coordenadores comigo, que são a Mariana Chaguri, o Maurício Reus, a Eneida Maria de Souza, e a pessoa que, de fato, inventou toda essa história, que é o nosso querido André Botelho. E agradeço também a alguém que está sempre trabalhando por trás das cortinas do Minas Mundo, que é o poeta Lucas von Holmbich, e para André de Castro Meloni, sempre. E queria agradecer também os meus colegas estudantes de Princeton, em especial do Departamento de Espanhol e Português, cujos fundos de pesquisa possibilitaram que a gente financiasse essa live, e o Brasil Lab pelo apoio. E aqui vem o convite, o convite para que vocês visitem o nosso site na internet, www.projetominasmundo.com.br. O site em si mesmo é um grande, mais do que um site, é um portal, é um grande experimento, ele vai mudando com o tempo, e lá vocês vão poder ler o nosso quase-manifesto, vão poder assistir ao vídeo-manifesto do Fábio Seixo, vão poder conhecer as nossas maquinações, e conhecer também os quase-60, a essa altura, projetos e colegas desse universo Minas Mundo. E vocês podem também seguir a nossa programação e as nossas ações nas redes sociais, através do Instagram, arroba minas.mundo. E, por fim, enfim, eu queria agradecer muito, muito, mais uma vez, de coração, ao Zé Miguel e à Marina, por esse lindo presente. Eu peço também que todo mundo se cuide, o momento da saúde pública é muito sério, embora o presidente não leve a sério, a gente tem que levar a sério, e peço que todo mundo vote, e vote bem, aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil, porque o mundo está mesmo por um fio. e, enfim, me despeço com um abraço Minas Mundo para todo mundo, e deixo a última palavra ao nosso Minamundista, Zé Miguel Wisnik. Zé, com você. Não, a minha palavra é de agradecimento, supergrato por esse convite e pela oportunidade, pela felicidade e o desafio de ter um grupo como esse, um grupo formado por tantas pessoas, com tantas perspectivas, com tantas contribuições de diferentes lados, com uma disposição para essa relação de diálogo, de conversa, que é uma coisa fundamental para o mundo por um fio, a possibilidade da conversa, que é a possibilidade de você escutar e você trocar, e isso é alguma coisa que esse projeto, esse grupo Minas Mundo faz de maneira assim, de coração aberto, com tantos convidados e tantos participantes entusiasmados. E que isso seja, então, alguma coisa que também dê testemunho do que é o trabalho nas universidades. E as universidades aqui, universidades de vários estados do Brasil, aliadas em parceria com Princeton, desenvolvam um trabalho que diz do quanto o pensamento acadêmico, o pensamento crítico, é alguma coisa fundamental também nesse momento. E a última palavra fica, então, com a música, porque, em vez de... Não vou tocar nem cantar uma canção, mas só os sons do sino aqui, do anoitecer, já que é a hora em que o sino toca, só para a gente terminar com ele. A música que é a hora em que o sino toca, é uma coisa que é muito importante, não vou tocar. A música que é a hora em que o sino toca, é uma coisa que você não toca, é uma coisa que eu sei. Amém.